Canta a ilha! Segura! Canta a ilha! E a ficha técnica na tela, a união da ilha do governador. Presidente Ney Pellar, de vice-presidente Sávio Neves, direção de carnaval, Dudu Falcão. Direção de harmonia na tela pra você, vai com tudo, Lucas Batins. Carnavalesco, arrebenta, Cauê Rodrigues, intérprete, nego. Primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira, Tiaguinho Mendonça e Amanda Pobletti. Mestre de bateria, Marcelo Santos. Rainha de bateria, Juliana Souza. Coreógrafo da comissão de frente, Márcio Moura. Rafinha, me ajuda aí. O enredo, vai lá. Dom e Amora, crianças para transformar o mundo. Vambora, vamos acompanhar. E essas palmas que você tá ouvindo aqui no estúdio, é pro casal, mestre Sala e porta-bandeira. Comissão de frente na tela pra você, no destaque. Caixa mágica, relíquia da infância e da ancestralidade de Amora. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. E em cima! A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. Olha aí! A de São Paulo, a de São Paulo, o Brerê, só foi o canjereiro, é fecha no terreiro. Tem brincadeira, o de Guaraná, no toque do Nijá, é sua barra de Deus. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. Tá flutuando, tá flutuando. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. A ilha é a voz do povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto, nunca é o povo preto. São os destaques que são conhecidos nos antigos concursos de fantasia, como aconteciam no Hotel Glória, no Copacabana Palace, enfim, grandes concursos que a cidade realizava com esses personagens, com esses verdadeiros artesãos do carnaval. A la 2, a dança da criação, a dança que vai usar Moru e Iê, céu e terra, onde acontece essa história, esse encontro de Nouru que amora com os personagens. É importante daí destacar, esse enredo de Caen Rodrigues é pautado na educação antirracista. Esse enredo promove o modelo educacional como método e estratégia para uma sociedade mais equânime, igualitária, trazendo as crianças encantadas e reais, Dom e Amora, que são representadas nesse enredo para sensibilizar sobre a pauta e trazer a ideia de um futuro possível, hoje, no presente. Música Todo mundo canta! Música Cobre Alas em destaque, Douro pelo Oru dos Mistérios de Axé. É a apresentação de Douro e as marcas da ancestralidade. E a gente já vê no fundo da tela ali a ala das baianas, talvez a maior ala de baianas que tenha passado na Série Ouro até agora. O mínimo deveriam ser 35 baianas, aqui devem ter umas 65 baianas. Música Comissão de frente na tela pra você. Vai lá! Aponta a câmera da sua nota. Márcio Moura é o responsável coreógrafo, caixa mágica, componentes, 15 homens, mulheres e uma menor. Música E a gente vê na íntegra agora, em frente ao módulo de julgamento. Música Todo mundo cantando! Música E como personagem principal aí dessa atuação da comissão de frente, a gente vê a Nilce Fran, conhecidíssima, né, na portela. Música Todo mundo, todo mundo! Vai interagindo, deixa eu saber o que você tá achando do desfile da União Daí, hashtag Série Ouro na Band. Olha aí, mestre sala e porta bandeira. Vai Amanda, vai Amanda! Vai Amanda e Tiaguinho! Ah, boa! Olha lá o Tiaguinho segurando o pavilhão. Música 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 E essa câmera vista de cima que a Band coloca para o nosso telespectador, é interessante porque a gente vê como é que está sendo realizada a movimentação do casal no espaço cênico. Música E tem uma integração entre a dança do casal e a comissão de frente. Em determinado momento, vocês estão vendo aí, os integrantes da comissão de frente estão virados para o casal, numa integração entre esses dois grupos, né, esses dois segmentos. Fiquem ligados. Música 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 Todo mundo cantando! Alegria, igualdade, a ilha é a voz do povo preto, lugando por justiça e respeito. Vídeo, 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 vídeo. O, igualdade, a ilha é a voz do povo preto, lugando por justiça e respeito. Apresenta o pavilhão para o júri, uma obrigatoriedade na hora que o mestre Sala pega a bandeira, que a porta da bandeira joga, para ele abrir a bandeira, abre a bandeira e ele tem que fazer essa pegada, que geralmente é a piscada. A empolgação de Amanda Poblet, aí. E vale muito a gente destacar que esse sorriso faz parte dessa realização da porta da bandeira. Fala sobre isso também, por favor. É claro, ela está simplesmente carregando o centro geográfico espacial de uma gremiação. Ali está presente toda a ancestralidade, toda a torcida de uma gremiação. E a união da ilha tem uma força nesse lugar que passa forte. O público em pé, dançando muito. Nesse momento em que a gente fala nas arquibancadas, o samba pegou, Rafaela Vardes? O samba pegou. E o que fez o mestre Marcelo Santos nessas duas vozes? Você me deu uma olhada que eu entendi tudo. Na hora que você ouviu. Que isso! Vamos assistir, mas eu só quero dar um detalhe. Eu vim ao ensaio técnico da União da Ilha, que choveu muito. E não me empolgou tanto. Você vê, ensaio técnico acaba não valendo nada. O que vale é o agora. Está linda. Totalmente diferente do ensaio técnico. Uma escola vibrante, forte. Com os segmentos representando muito bem a escola. E você de casa está dentro da escola. Vamos junto com a transmissão da Band. Dê um destaque pra você. Todo mundo, todo mundo. A Igualdade. A Ilha é longe, um fogo preto. Trazer aqui um detalhe que a gente acabou de mostrar, usa Priscila Cristina, divindade africana. E agora, o destaque de luxo também, Ingrid Banzo, peluz por um. Ela que é a madrinha da Escola União da Ilha. Levantou, hein, Thaís Dias? Dá pra resistir? Ah, tô aqui sopando a bateria pertinho da gente. E olha, Thaís tem muito samba no pé. Tá levantando a Marquês aí. União daí. Um raio de sol, e o dom de serração, a transformação. Nasce no peito a coragem que já foi semelhante. No prato das ruas, hoje é de doce. No prato das ruas, hoje é de da raiz. Finim, finim. Finim, 15 minutinhos de desfile. E da sabedoria das girandas, no prato do eco. Todo mundo cantar. Bateria, festas de erê. Todo mundo, todo mundo. E aí Igualdade A ilha é a voz do povo preto No cantão, por notícia, e de equipe Relojou Abençoado por o barcará Predestinado e forte é novo Ligando a paz ao zero Tomeira de virar revolução Vibrou de seu coração. Vibrou. A bateria da ilha tá dando show. É importante a gente falar que faz parte do Enredo. A gente tá falando da festa de Herê, mas teve também uma coreografia, uma parada. E esse é o ponto que a gente tem que destacar, né? A bateria, além de fazer as boças, incluiu uma coreografia junto com os ritmistas no momento da execução. Muito impactante pra gente que tá aqui na Marquês de Sapucaí. A arquibancada levantou o braço e o punho fechado junto com a bateria. A gente falou do Enredo inspirado no livro Amoras de Emicida. Mas é importante destacar também que Caê Rodrigues fez uma pesquisa bibliográfica que foi desde Bell Hooks, com o meu crespo Ed Rainha, passando por Valéria Belém, Cláudia Fonseca, Antropologia e Direitos Humanos. Uma pesquisa muito fundamentada para desenvolver um enredo antirracista e passar essa mensagem pra sociedade através do Carnaval que a ilha tá fazendo hoje e entregando na Avenida. E a comunidade tá correspondendo, né, Rafa? Muito. A escola cantando muito na Marquês de Sapucaí. E a escola cantando muito na Marquês de Sapucaí. Passeio pelas salas da União da Ilha do Governador. Você vê aqui na tela da Band, participe. Hashtag Série Ouro na Band. Tani Stiles, ator da liberdade. 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 Ah, sim, do peito a coragem é quem já foi semente Cruzando nas boas de um jeito inocente Soberto nas regras de demais Cria de um quilômetro, tem a força do guerreiro Foi o Senado, força todo o preconceito Qual o seu legado é imortal E na sabedoria das tiranas Todo mundo cantando As baianas de Abaiovinha Muita sensibilidade do caravadilho de baiano Explica pra quem não sabe o que é o Abaiovinha São aquelas pequenas bonecas Que eram dadas pelas mães, as filhas Pra que pudesse, de uma certa forma, servir como aquele alento, né, Rafa? Como aquele brinquedo que ia ajudar a superar tantos desafios encontrados ao longo da vida Como você disse, uma parte da sensibilidade Baianas coordenadas por Tia Marinalda Olha a imagem aérea Gira, gira, gira Aí, ala das baianas E vamos girar também a nossa reputagem Diga lá, a brincadeira ao vivo Aqui é eclésico É eclésico, por quê? Temos alemães Temos polonês Temos euros, euros Muita plata Aqui o setor 1 É rico também, meu amor É muito turista Olha só, salva, salva Olha só Ó, a mim, JP Presta atenção, porque eu já combinei com eles Com a minha escola de inglês, Joel Santana Que cês sabem Aí eu perguntei, cês sabem, Salvador e o know how to dance? Ó, Sambala sabe, jogou no carisma Agora, ó, o que eu ensinei pra eles Eu tô na band 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 É, tá vendo, JP Tá todo mundo na band Tá todo mundo ligado Tá todo mundo Tô gatinha Tá o Amin Tá você, a nossa Agatha Meirelles Tá o nosso te faço Aqui na band Acompanhando o hashtag Série Ouro Ala das Crianças Ciranda dos Orixás Tá isso? E tem uma particularidade nessa ala Que ele contou pra gente, né, Rafa? O Caê Rodrigues contou pra gente Falando, olha, a gente vai fazer essa ciranda dos Orixás com crianças Ele fez uma pesquisa e falou, olha, até aqui, pelo que eu sei Isso nunca tinha passado na Avenida Exatamente O Caê por quê? O Caê, ele quer transmitir essa mensagem através das crianças Então, onde essa representação é possível como criança encantada ou criança real, como a gente também tá vendo passar no desfile, vai acontecer Dom Unha e Amora Estão presentes representações Dom Unha e Amora em todos os cargos do desfile da União da Ilha Belinha Delphine, uma celebrada passista do Rio de Janeiro Moradora da Ilha do Governador, hoje musa da Unidos de Viradouro, representando a Mora, a criança real da periferia Que tá transmitindo a mensagem e o desejo de uma sociedade antirracista Moradora, no Tocchi e São de Jão E a Tocchi e São de Jão E a Tocchi e São de Jão Todo mundo todo de encontro E a Tocchi e o Neu Se o Brilha, o Rio de Janeiro O Raio de Sol E o Dodo e Esperança A Nã com o Adão Nasce do bem da coragem A que é já por da noite Lugando na goa De hoje em doce Lá perto da Saia E a gente na média Verônice de Abreu, Mamãe Oxum, está aqui na tela. Todo mundo cantando! Lugando por justiça e respeito. Brim, brim, brim! Jô! Viva, Vlade! A ilha é a voz do povo preto. Lugando por justiça e respeito. Viva! Eu o juro, abençoado por o barato. Prevestinado e forte é novo. Brincando a paz salveiro. Jouqueira te virar emoção. E eu tenho uma onda chuma lá em seu consensus. Arrugando por um cabaíistance. Rogamo-se da malaéu. Brim, brim, brim. Aqui, a boa hora. Orrugando por justiça e consists. Pouco, um vorichão. Bates, pronto a fritar ou o barato. Lá correu, três. Bora cantar, olha a letra na tela pra você. Música Todo mundo cantando. Música Todo mundo. Música Passando bem na avenida União da Ilha do Governador, Bruno? Sim, estava até comentando o seu barraco aqui, no baixo do topo. A Ilha sabe desfilar, né? Há muitos anos, enfim, tem uma história de décadas aqui do Sambódromo. Então ela conhece, ela sabe como desenvolver um bom trabalho e está aqui, cumprindo o seu papel com alas compactas, todo mundo cantando o samba, alegorias bem feitas, fantasias bem realizadas. Um casal curtíssimo, bem gostoso. Enfim, ela tem um segmento, ela tem quesito. Olha aí o detalhe na tela pra você. Linda, 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 linda. Juliana Souza, rainha de bateria. Olha, a gente mostrou agora a letra do samba em reto. Vamos lá, os autores. André de Souza, John Baiense, Ricardo Castanheira, Leandro Pereira, Leandro Augusto, João Assis, Flávio Stutzel e Wagner Alegri. Bateria na tela, festas de erê. Rafa, Cauê Rodrigues, Cauê Rodrigues, né? Disse isso pra gente lá no barracão. Luta contra o racismo vai estar presente no início ao fim do desfile. É o que a gente está vendo aqui. É o que a gente está vendo. O compromisso do CAE com essa pauta, ao desenvolver esse enredo, é de uma sensibilidade estética. Toda a concepção do CAE de trazer uma criança encantada do uso e também uma criança real das comunidades e periferias, que é a Amora, pra transmitir essa mensagem, que é também futurista. Mas que está sendo passada hoje. A ação, a atitude é hoje. E o CAE que está transmitindo essa mensagem no desfile da Ilha do Governador. Nossos ritmos, a La 13, agora ao vivo, pra você que está acompanhando a Série O do Carnaval, aqui na Prática. E as músicas que têm as raízes negras, africanas e agro-brasileiras. O CAE, ele falou também que esse enredo pode ser um diferencial em relação aos outros, porque a ilha sempre se dá bem com a temática afro e com a diferença de ter uma pegada infantil. Então, ele acha que vai realmente emocionar a avenida. E a gente está vendo que está emocionando com garra, com chão, a escola inteira cantando. Bateria no recuo. 35 minutos de desfile, relógio na tela. E quem está ligada também aqui na transmissão da Band, Ute, primeira porta-bandeira da Viradouro. Beijo especial! Viva a tarde! A ilha é o bojo, povo preto! Jogando com justiça e respeito! Viva a tarde! A ilha é o bojo, povo preto! Jogando com justiça e respeito! Viva! Segundo carro, passando agora na tela. Viva o encontro de Aê! É a festa do Ere, a festa das crianças, o grande peão rodando ali na frente. E é uma grande aposta de Caê para representar esse enredo, como disse a Rafaela. Ele queria tratar de uma questão profunda, séria, mas levando o lado lúdico em evidência. E é isso que fica nesse carro também, essa evidência. Ele fala, olha, na frente do carro, uma festa para Ere, tem bala, tem doce. Eles estão jogando os doces típicos de festas de Cosme e Damião para quem está ali pertinho. Aliás, Cosme e Damião representados também nesse carro, o peão tirando. São 16 atabaques, o tampouro e o Ere, sendo representados. E a favela onde a Mora, ela estaria apresentando a sua realidade ao dom. 37 minutos, você vai ver, a ilha vai passar direitinho. Tudo cadenciado, impressionante. Escola muito organizada, com desfile cumprindo todos os pré-requisitos para conquistar boas notas. A tão sonhada nota 10, né, Rafa? 10. Todo mundo cantando. Ele é a guarda da União da Ilha, como baluartes da Memória Preta. A ilha é a voz do povo preto, do canto bom justiça e respeito. Segundo o casal, o mestre Sala e Porta Bandeira, Yuri Pires e Cassiano e Figueiredo. Pelo futuro, abençoado por o Pátio Ará. Prevesti na divórcio e ego, brincando a paz ao medo. Louveira, desmira, emoção. Ligo de mal, desmira e dor, amor que brota na ERE. O caixa é até a coroa da princesa, toda beleza e doçura de amor. Põe o bombom! Corrido morado nos ancestrais, é vogal florestais. Achei! Solte o tambor! Mas se tambor, mas se não confere, sacode o canjerê. É festa do tempo. Aala dos compositores na tela pra você. E você é o nosso jurado. Tem a sua nota apontando a tela, apontando a câmera do seu celular pra tela. Ela tá chamando de galáias, embaixura. Vivo? No JP, baterilha aqui no segundo recuo, né? Tô aqui do meu lado, tá a rainha de bateria, Juliana Souza. Tá há três anos à frente da bateria. Muita emoção, né, Juliana? Ah, é muita emoção. Pra quem não sabe, eu sou cria da União da Ilha. Sou desde pequenininha. Vem acompanhando meu pai, que era compositor, já foi diretor de carnaval. Meu irmão também já fez muito samba pra União da Ilha. Então eu sou cria da casa, a prata da casa, como eu quero dizer, né? E é uma emoção muito grande, tá na frente da bateria. Todo ano é uma emoção diferente. É uma explosão de sentimentos. Parece que é a primeira vez. Como se eu tivesse pisado a primeira vez na avenida. A emoção, a ansiedade, é tudo diferente, é tudo novo. Agora, sua fantasia linda, colorida, o que ela representa? Ela representa uns mil tons de esperança. Vem falando sobre criança, sobre igualdade. Na minha cabeça é a coroa das crianças. Falando sobre a igualdade entre todos nós. Estamos lutando contra o racismo. Isso é muito importante. E a gente está levando isso pra avenida de uma forma leve. E as crianças, por ter um olhar inocente, um olhar puro, ensinar isso pra todo mundo. Parabéns pelo desfile. Agora a gente vai pra dispersão, onde tá a Clara Nery. Pois é, Yasmin. Olha, eu falo aqui direto com o coreógrafo da comissão de frente da União da Ilha, Márcia Moura. E com uma figura aqui muito importante nesse desfile. Que é a Gabi Reis. Gabi, me fala aqui. Quem você veio representar? Amora. Amora. Ela tá com um pouco de vergonha agora, mas eu queria que você falasse, Márcia. Me fala, a importância, né? Que ela vem sambando, dançando tão bonito. Eu acho que a importância de um enredo desse é colocar em protagonismo crianças, jovens, pretos, pra que eles possam se sentir representados em muitos lugares que eles não são. É importante trazer bailarinos de comunidade, uma galera que tá sempre querendo mostrar seu trabalho. Falar de Tua Unha Moura é falar dessas crianças protagonistas. Gabi, gostou? Gostei. Foi um estilo feliz? Foi. É isso, é isso que importa pras criançadas. E que a União da Ilha vem falando também. Eu volto com vocês no estúdio, tá aí, JP? Obrigado, Clara. Gabi, você é linda, 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 linda. Representatividade. Rafaela Vasco. É isso. É a mensagem que a União da Ilha tá passando. E a gente aqui fica muito feliz. Eu, como mulher negra, não tive tantas referências na minha infância. Então, vira hoje uma escola de samba. Transmitindo essa mensagem, trazendo representatividade, referências. Isso é uma... Um alento. Imagens aéreas desse show, desse espetáculo. União da Ilha na tela pra você. A gente tá com 41, virando o relógio. 42 minutinhos. Thaís, terceira alegoria na tela. Baobá, teu legado é imortal, educar para transformar. Esse é o nome desse terceiro carro que você já acompanha. Veio imagem também de quem tá assistindo, né? Pra você entrar no clima desse desfile já da União da Ilha de Governador. Pra esse carro, Thaís Rodrigues convidou personalidades pretas da nossa sociedade que estão conquistando seus espaços para estar ali, celebrando a negritude. Destaque, Elinor Vilela, Rainha Vermelha, aí no detalhe pra você. Desfile, esse terceiro carro que a gente tá vendo agora na tela. Ele tem referências de textos, imagens, de grandes nomes como o professor Marisca, Carolina Maria Luiz, Jovelina Pérola Meira, todos representados, como a Rafa disse agora há pouco, não só convidados, mas também esses grandes nomes representados. E agora a bateria está indo. E os dons de esperança, a transformação, nasce no peito a coragem que já foi sepente, jogando nas voas de um jeito inocente, do pé do lajeira, a gente na raiz. Cria de um quilombo, tem a força do primeiro, foi um cerrado, o portador do preconceito. Fernando Rezende, no destaque que a gente acabou de mostrar, fantasia, a luta é de todos nós aí pra você. Música Música Olha o bolo lá! Música Música 45 minutos e 17 segundos de desfile da União da Ilha do Governador. Música Segundo campeonato em 2009, campeão da Série Ouro, viajar é preciso, já que o Vasco do Céu. Já foi sepente, jogando nas voas de um jeito inocente, do pé do lajeira, a gente na raiz. Cria, cria, de um quilombo, tem a força do guerreiro, foi um cerrado, o portador do preconceito. Esse quarto setor fala do encontro de Dom e Amora. Que juntos vamos espalhando esses ensinamentos, essas lições, pra que a gente hoje tenha uma compreensão como é fundamental a pauta antirracista nas salas de aula, produzindo a educação em uma sociedade como a nossa. Música Para o carnavalesco Cair Rodrigues, só haverá transformação social se existir uma sociedade antirracista, uma educação antirracista. Música Olha aqui, olha a cria! Olha a cria! Olha a cria! Olha a cria! Música Marquês de Sapucaí, a quarentona ao vivo agora para todo o Brasil, é a série ouro da Band, série ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, apresentação da União da Ilha do Governador. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, a gente agradece muito a sua companhia e você que já estava conosco, vamos nessa porque ainda tem muita coisa, ainda tem muita escola pra passar na Marquês de Sapucaí. Enredo, agora, Dom e Amora. Crianças para transformar o futuro, falando da importância de investir em uma educação antirracista. Eu, Thaís Dias, estou por aqui e JP Vergueiro. João Paulo Vergueiro, boa noite pra você. Boa noite pra você, Thaís Dias. Boa noite, Brasil. Agradecendo a sua audiência. Tá lindo, 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 lindo. Lindo demais. Vamos ouvir um pouquinho. Agradecendo também a participação dos nossos comentaristas. A nossa Rafaela Bastos. Boa noite pra você, Rafael. Boa noite, Brasil. Bem-vindos à transmissão Bandfolia. E ele também tá aqui. Boa noite pra você, Sato Leandro. Boa noite, Brasil. Boa noite, Thaís. Boa noite, JP. Rafa. Muito bom estar aqui com vocês nessa transmissão magnífica. E completando esse timaço, Aida no André Bota. E você vai acompanhando todos os detalhes desse show de transmissão. Vai participando com a gente. Hashtag Série Ouro na Band. Hoje, segunda noite de desfile. Já passaram por aqui pela Quarentona, Marquesa e Sapucaí. Sereno de Campo Grande, em cima da hora. Arranco de gente dentro. E agora, União da Ilha. Você é o jurado. Você é o julgador. Aponte a sua câmera. Aí, ó, pro QR Code que tá aparecendo na sua tela e vem. Vem dar sua nota. Vem participar com a gente. Salve, senhor. O relógio na tela. 50 minutos e desfile. Vai até quanto, hein? 55 minutos e 59 segundos. Não pode chegar aos 56 minutos, senão temos penalização de um décimo a cada minuto a mais. Um décimo por minuto. A ilha é roxo como o Pedro. Lugando com justiça e respeito. Vamos, vamos. 51 minutos e é o final de apresentação da União da Ilha do Governador. Sua avaliação da escola. Bota pra gente. Já nessa retinha final. Já dá pra ter aquela ideia. E aí? Com certeza, Thaís. Eu acho que o desfile foi redondo. A gente viu, como falamos ao longo da transmissão, mas agora pra todo o Brasil. A escola bem quesita. A escola tem mais sal e corta bandeira. A escola desenvolveu bem o Pedro. A escola apresentou alegorias bem acabadas. Fantasias bem acabadas. Uma harmonia muito boa. Uma evolução também competente. Ou seja, a escola passou redonda. Está na mão dos julgadores agora dessa subjetividade que se chama julgamento de carnaval. E você, Rafaela, concorda? Concordo. A ilha passou. Poesia, evolução, harmonia, baterilha, canto forte. Baterilha. Baterilha. Com muita vontade, realmente, de ganhar essa avenida, dar voz ao povo preto, passar a mensagem antirracista guia promovendo a educação com o futuro melhor para a gente. Melhores momentos na tela pra você. E agora, comissão de frente. Aê! Bota a bandeira, banta a fulblete no detalhe. Uma pegada de mão invertida. Olha lá, tocando levemente no pavilhão. Destaque de chão, olha. Isso é uma beleza que a gente vê muito pouco hoje em dia no carnaval. Que pausagem, a ilha é amor do povo preto, no canto forte, a cinta e despejo. Aleluia, aleluia. Que pausagem, a ilha é amor do povo preto, no canto forte, a cinta e despejo. Aela, abastou-se. Olha, essa pergunta do chão, ela é capriciosa. Porque o chão de uma escola, né, de todas as coerções, todas as escolas de samba que passam nessa avenida, tem a ver com a força de vontade das comunidades, dos sambistas. Então, dizer que um chão é melhor que o outro é complexo. Mas tem aquele chão que toca e que emociona a gente na avenida. Cinquenta e três, virou. Cinquenta e quatro minutos de apresentação. A pausa é rápida e a gente volta já já. Segura aí que já já tem o Nitos de Padre Miguel na tela da Band.